Eu tenho estudado muito sobre essa questão do conteúdo. Afinal de contas, o que é um pensamento? O que é um pensamento? Ou seja, o que é que eles acontecem? Por que é que eles não param? Por que é que eles ficam ali rendendo na nossa cabeça, tirando muitas vezes a nossa paz de espírito, fazendo com que a gente olhe para a realidade de uma maneira enviesada? Porque o que acontece é que nós ficamos prisioneiros dos nossos pensamentos. Então, é muito comum a gente se apegar a essa persona, que é exatamente essa máscara social. Só que essa máscara social tem todo um aparato por trás dela que é exatamente as estratégias de sobrevivência que nós utilizamos. Então, muitas vezes, nós estamos ainda usando estratégias infantis, se comportando como uma criança ferida, porque a gente não soube como curar essa criança ferida. E aí essa criança ferida faz parte desse arsenal, esse arsenal de emoções, de sentimentos que estimulam os pensamentos. E nós ficamos com esses conteúdos, digamos que muitas vezes nós reprimimos determinados conteúdos, muitas vezes nós suprimimos o conteúdo. E muitas vezes nós... O David Hawks, que fala muito bem sobre isso, muitas vezes nós escapamos também. A gente encontra formas de encarar a realidade através de drogas lícitas ou ilícitas, de fazer coisas que nos distanciem daquilo que está fazendo a gente sofrer. Então, a gente bota ali a sujeira debaixo do tapete. Então, você escapa, você evita. Não, não quero nem falar sobre isso. Não quero resolver isso agora, não quero pensar. Então, você vai escapulindo. Você vai escapulindo daquilo que... Porque, às vezes, machuca tanto que a gente não quer olhar para as coisas. Só que o que acontece? Dentro dessa perspectiva evolutiva e espiritual, nós somos seres espirituais que estamos vivendo uma experiência material. E a ideia do corpo é exatamente possibilitar a evolução, que a gente aprenda exatamente a metodologia de comunicação com nós mesmos, de forma que a gente não fique refém dos nossos próprios pensamentos e sentimentos. Ou seja, nós fiquemos livres do sofrimento. Então, os grandes mestres espirituais falam desse caminho. Eles falam que tem um caminho que a gente pode ter uma compreensão, uma compreensão da realidade que nos liberta do sofrimento. Essa aí é a grande questão. E aí, o que é que, de fato, nos leva ao sofrimento? É a história, é o ego. São as subpersonalidades que nós criamos e que nós nos apegamos a elas. Ou que nós evitamos olhar para elas de alguma maneira. Então, é exatamente esse contexto que eu quero que vocês olhem. Porque cada um de nós aqui somos pessoas diferentes uma da outra. Ou seja, cada um de nós tem uma história diferente. Cada um de nós tiveram marcas emocionais, tiveram experiências diferentes. Cada um de nós temos dons e temos talentos também. Só que o que acontece na nossa sociedade é que nós fomos treinados a olhar para a negatividade. Quando eu era criança, eu me lembro que às vezes estava eu com minhas irmãs, as amigas, a gente estava naquela algazarra, naquela alegria. E meu pai chegava e botava água fria. Ele dizia, olha, isso não vai dar certo. Vocês estão muito alegres. Vocês estão alegres demais. Isso vai dar em problemas. Daqui a pouco vocês vão estar tudo brigando. Então, era uma coisa assim que era uma sentença. E isso ficou na minha cabeça. Mas como é que pode? Até na hora que a gente está alegre, a gente tem que estar preocupado que aquilo não vai dar certo. Olha que coisa mais louca. Você não pode nem desfrutar de um momento de alegria, um momento de estar externando ali de forma natural, porque aquilo pode terminar não dando certo. Olha, mas a vida é isso. A vida é isso. Então, é o fluxo da vida. Nós podemos estar alegres agora e depois estarmos tristes. E qual é o problema? É assim. A tristeza e a alegria fazem parte da vida. Agora, você não poder viver aquilo que você está sentindo com autenticidade é cruel, porque você fica ali se vigiando. Então, nós fomos criados em uma cultura que é uma cultura que é voltada para a tristeza, que é voltada para olhar para o problema. Agora, se você estiver falando de coisa ruim, pode. Aí pode, não é? Aí pode. Isso aí, se for para falar de negatividade, aí está liberado. Mas ficar falando de coisa boa, olha, isso não vai dar certo, não é bom. Então, nós fomos treinados para ficar olhando para a negatividade. Então, o que acontece? Nós criamos identidades e subidentidades muito negativas, com pouco otimismo, tendendo a olhar para a desgraça, tendendo a olhar para o copo meio vazio, do que o copo meio cheio. Então, basicamente, isso é uma doutrinação na negatividade, uma doutrinação para ser infeliz. Então, de certa forma, nós vivemos em uma sociedade que é muito voltada para a infelicidade, para inspirar a infelicidade. Então, aí é onde entra o autoconhecimento, porque o que acontece? Esse programa automático que está nos convidando a ser infelizes, a ser pessoas amarguradas, a pessoas angustiadas, esse programa vai nos levar a adoecer. Ele vai com raiva, revolta, vingança e tudo mais. Esse programa não tem como não levar a uma doença, porque você está preso a uma história. Isso não é uma verdade, é uma história. E a gente se distancia da herança divina que todos nós temos, da herança, da criação de um grande potencial, de um grande potencial de construir. Veja o que o ser humano já construiu, a capacidade do ser humano, é uma coisa indescritível. Mas ainda nós vivemos, nós vivemos ainda com muitas, digamos assim, dentro de um contexto de muitas disputas, nós não temos ainda uma visão, o que impera na humanidade não é uma visão cooperativa, de cooperar, ou seja, de se dar as mãos e ir junto. Ainda há muita confusão nesse processo, há muita mentira, a gente está na época das mentiras. Institucionalizou-se a mentira, então é muito comum a gente ouvir mentiras hoje em dia, sem falar das próprias mentiras que a gente se acostumou a contar ao longo do tempo, quando a gente está se diminuindo, quando a gente está se rebaixando, quando a gente está se omitindo. Então, muitas vezes, as mentiras, porque a gente aprendeu a mentir para poder sobreviver. Então, é dessa forma que nós vamos construindo a nossa personalidade e subpersonalidades. Dentro desse contexto evolutivo, nós temos esse potencial da luz dentro de nós, ou seja, do amor, tem um lado nosso que vai buscar, vai querer dizer, não, isso é muito pouco para mim, eu não estou aqui para passar a vida toda doente, eu não estou aqui para passar a vida toda reclamando, eu não estou aqui para passar a vida toda me vitimizando. Então, chega um momento que a gente percebe que esse tipo de vida também é uma vida muito pobre, é uma vida que não faz sentido, porque nós estamos sempre doentes, ou estamos sempre com medo, estamos sempre estressados, ou seja, não temos paz de espírito, enfim, não confiamos nas pessoas, não confiamos, às vezes, nem na gente mesmo, enfim, então, entramos num processo cíclico de repetição de comportamentos e de experiências, como se a gente estivesse indo e voltando nas experiências, porque é exatamente isso, aquilo que não se resolve dentro de nós, ele se projeta fora. Aquilo que está a nível subconsciente, mal resolvido, ou até mesmo inconsciente, ele vai buscar, nós vamos estar, é como se a gente estivesse com um canal de TV ligado, dentro de nós, ele está lá, ele está baixinho, mas ele está ativo, ele fica de vez em quando, você vai tomar uma decisão, ele vai lá e dá um pitaco, entendeu? Que é exatamente esse comportamento, que é exatamente esse programa subconsciente, que são exatamente aquilo, tudo que a gente reprimiu, suprimiu, ou que a gente buscou escapar da situação para não encarar a dor. Não, 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 não Obrigado.